Olá amigos do programa Pirapê Mas em Ação Hoje é um dia especial em homenagem ao aniversariante o nosso amigo seu Júlio juntamente aqui com a sua esposa dona Luzia estamos comemorando essa data tão especial e o programa Pirapê Mas em Ação está aqui fazendo essa cobertura mostrando essa grande e linda festa e comemoração a esse dia especial do seu Júlio juntamente com todos os amigos um forte abraço ao seu Júlio um forte abraço a dona Luzia e a toda a família e a gente agradece a todos os amigos que compareceram a esse evento um forte abraço programa Pirapê Mas em Ação